Essa é a dica para montar a M4. Aqui eu sempre levo bastante munição. Dicas de combate, tá galera? Dica importante. Eu levo muita munição, porque já nessa parte do mapa aqui, essa parte inicial é mais tranquila. Por exemplo aqui, quando a gente vem para Tiger Bay, Midnight Sapphire, e Forte, Forte Narif, é muito inimigo e tudo com blindagem alta. Os inimigos têm armas melhores, então o combate fica pesado. Então tem que levar muita munição. Às vezes eu levo até mais do que eu tenho aqui. Ainda não estou com a mochila grande. Então tem que levar bastante munição. Outra dica importante. Esse energético. Esse energético, ele dá 60% de hidratação e 15% de energia. Esses dois itens aqui. Então compensa mais eu levar energético do que eu levar água e comida. Porque só ele já me satisfaz os dois aqui. E ele já libera na Lab Heart 2. Ele custa 6 dólares aqui. Sempre levo bastante dele. Dica importante também na Lab Heart 2, eu libero o MFAC. O MFAC é uma bolsinha de itens médicos. E ele dá mais dois slots. Então aqui, com o Stash pequeno, com o Safe Lock pequeno, eu consigo levar mais itens médicos. Então eu sempre faço assim. Levo 3 e eu dobro meus itens médicos. Outra dica importante também aqui de combate é a parte de colete e capacete. Colete e capacete. No Handshake 2, o melhor colete é esse Lancer aqui. Que é o 3. 3A é pior do que 3. O 3 é o melhor. 3A+, ele é melhor do que todos os outros. E esse aqui tem proteção frontal e traseira. Ele não tem proteção lateral. Mas ainda assim é melhor. E tem aqui já no Handshake 2. E a mochila que eu uso é essa daqui também, que libera no Handshake 2. De 20 slots. E a cintura é de 3 slots aqui, tá? Ficar bastante atento ao peso. Peso do boneco aqui. O meu já tá com 38, tá pesado. Então eu vou correr menos, eu vou cansar mais. Eu não vou conseguir levantar muito tempo a arma. Porque o peso interfere. Quanto tempo tu consegue ficar com a arma mirada, né? Se interfere. Capacete. Todos os capacetes do Handshake 2 são 3A. Então, infelizmente, é o pior que tem. 3A é o pior item que tem. Tá? Então aqui vai mais questão de gosto. Todos são 3A. 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 Só no Handshake 3 que vai liberar um capacete melhorzinho. É, aqui é só questão de visual mesmo. Óculos não interfere em nada. É só visual. Os... Fones de ouvido interfere. Esse fone de ouvido aqui, ele pega mais som ambiente. Então tu consegue escutar os inimigos se arrastando na mata, coisa assim melhor. O fone preto, ele é focado em escutar voz. Então tu vai escutar as vozes dos inimigos melhor. E as vozes dos outros players que falam contigo também melhor, tá? Não tem essa diferença nos dois fones. Outra coisa. Dica de... Combate importante. Já... Confirmado pelos devs, tá pessoal? Atirar nas pernas do bot ou nos braços do bot não mata. Tu pode gastar ali 3, 4 pente atirando na perna e no braço e ele não vai cair. Ele só vai morrer se ele morrer por sangramento. Acabou o sangue dele porque tu deu um tiro na perna e um tiro no braço. Mas por dano ele não vai morrer. Pra matar por dano é tronco e cabeça. Isso aí os devs já confirmaram, tá? Então se tu vê as perninhas do inimigo lá debaixo do caminhão ou atrás de alguma cobertura que tu vê as pernas. Tá? Só um tirinho pra ele sair do lugar ou pra dar um sangramento nele. Mas ele não vai morrer até que acabe o sangue. Às vezes o sangue demora, ele já te virou e te matou. Então sempre tentar tronco e rosto, tá? É porque se ele tiver de capacete, então o melhor lugar é o rosto pra matar os inimigos. Outra dica importante. Quando tu mata o inimigo, ele sabe o lugar que tu tá. Se tu atira nele e não morre de primeira, ou ele consegue se virar, ou ele ativa o inimigo, ele sai da posição que tu tá e quem tá ao redor dele vai saber a tua posição, os outros inimigos. Se tu ficar ali, todos os inimigos vão pra aquela posição ou ficam rodando essa posição que tu tava. Então o ideal é tu sair, a partir do momento que tu atirou, não matou, ou matou, mas ele te explotou, sai da posição. Todos os inimigos que estão próximos vão ficar naquela posição ainda te vigiando ou indo até lá. Então tu vai tá em outra posição sabendo o caminho que os inimigos vão fazer. Aí seus devs já confirmaram que funciona assim. Dica também importante. Se tu conseguir matar o inimigo com um tiro no rosto, na cabeça, e ele for morte instantânea, ele não vai te explotar com os inimigos próximos, tá? Então se tiver com uma arma silenciada, é importante. Tem que ter arma silenciada. Então os inimigos não vão te explotar. Certo, galera? Então essas dicas que eu tenho pra vocês aí. E bom jogo aí pra vocês.